Certo dia fui levada Há um samba diferente Entre a gente da gravata e do plastrón Ai, ai Bebida, servida em taça Champanhe em vez de cachaça Mesmo assim o samba lá é bom Eu vi muita granfina bonita Rebolando, sambando, sambando Não sabia que as estritas eram assim Se eu soubesse também como era o ambiente Decente Jogava um pano legal por cima de mim Doutor em anedota e de champanhota Estou acontecendo no café só site Só que com a chantê, muito merce e orai Troquei a luz do dia pela luz da light Agora estou somente contra a dama de preço Nas pés mais elegantes eu estou também Adoro o Riverside, né? Só peste que caba o frio Descentidamente eu sou gente bem Enquanto a plebe rude na cidade dorme Eu janto com Jacinto que é também de Tormes Tereza e Dolores falam bem de mim Já fui até citada na coluna do Ibraí E quando me perguntam como é que pode Mamãe de black tie dançando com o Didu Eu quero ter mais um isque Embora esteja pronta Como é que pode? Minha chave escorta Minha chave escorta Minha chave escorta Naquela época Tinha um rapaz de cinco anos Não lembro nenhuma palavra Bom, eu queria fazer pra você, Dudu Não tem um arco Não pode fazer Tudo, a virada era linda Tua presença Era tão legal fazer Que vai ser mais gravado Pode tentar, né? Era de março Se não dissesse seu nome Eu não sabia Nem conheci Maria Era de madrugada Vinha raiando o dia Quando em minha porta Bateu Maria Maria Se não dissesse seu nome Eu não sabia Nem conheci Maria Quando eu abri a porta Eu deparei Com a mulher Com a mulher Que eu mais amei Depois que ela perdeu Toda a beleza e a mocidade Quer voltar É tarde Era de madrugada Era de madrugada Era de madrugada Vinha raiando o dia Quando em minha porta Quando em minha porta Bateu Maria Se não dissesse seu nome Eu não sabia Nem conheci Maria Vamos fazer com o Roberto Queria fazer logo Levar Você de mim É muito fácil Eu bem sei Difícil Vai ser fazer você feliz Você É o resultado De um problema Que eu criei Ninguém Vai corrigir Os cálculos Que fiz Levar Você de mim É procurar Saber Quem sou Depois É concluir Que ao partir Você ficou Você É a obra-prima Dos meus versos Produto das loucuras Que eu fiz Levar você de mim É muito fácil Difícil Vai ser fazer Você feliz Você feliz Mora comigo na minha casa Um rapaz que eu amo Aquilo que ele não me diz Porque não sabe Vai me dizendo com seu corpo Que dança pra mim Ele me adora Eu vejo através de seus olhos O menino que aperta o gatilho do coração Sem saber o nome do que pratica Ele me adora E eu me gratifico Só com os olhos que eu vejo Eu corto Todas as cebolas da casa Eu arrasto os móveis Incenso Ele tem medo De dizer que me ama Me aperta a mão E me chama de amiga Ah, esse cara tem Me consumido A mim e a tudo o que eu quis Com seus olhos infantis Com os olhos de um bandido Ele está na minha vida Porque quer Eu estou Pro que der e vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada Ele some Ele é quem quer Ele é o homem E eu sou apenas Uma mulher Beijindo Os teus lindos cabelos Que a neve do tempo Marcou Eu trago nos olhos molhados A imagem que nada mudou Estava vestida de branco Sorrindo e querendo chorar Feliz assim Olhando para mim Que nunca deixei De te amar E eu estou Obrigado.